Olha, eu não tô aguentando isso, sabe? O senhor manda a polícia aqui, o senhor manda a polícia aqui, por favor. Eu sou uma senhora, eu. Eu não tô mais aguentando isso, o senhor manda a polícia, por favor, manda a polícia aqui. Meu Deus, manda a polícia, por favor, manda a polícia aqui, manda a polícia aqui. É uma baderna, é uma baderna. Eu, eu, por favor, manda, manda a polícia, manda a polícia. Que putaria do caralho, que putaria do caralho. Putaria. Desce a bunda no chão, desce a bunda no chão, desce, desce, desce a bunda no chão. Pra onde, ô cara? Ai, chun. Oi. Bora. Ah. 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 Tchau, tchau